Se você quer saber como você pode comprar muitas roupas super baratinhas e de qualidade e lindas, é só continuar assistindo esse vídeo. Gente, olha a quantidade de pacotes que nós temos por aqui hoje e eu consegui comprar aqui 480 reais em roupas e que deram aqui 9 itens. É bastante coisa, né gente? Bastante roupa, tem calça, tem vestido, vocês vão amar. E fica aí porque ainda tem cupom de desconto. Gente, vim falar com vocês novamente sobre a Lovito. Vocês viram o primeiro vídeo, vocês amaram. Eu amei também cada look. E agora nós estamos aqui de volta com a Lovito. A Lovito é uma loja da Shopee e as roupas são muito baratas. Eu gosto bastante. Inclusive essa blusa, ó, vocês perguntaram bastante. Ela é de lá. Tem no vídeo anterior, então vou deixar aqui nos cards pra vocês o vídeo anterior. Se vocês quiserem dar uma olhada em outras roupas que eu escolhi por lá também. E vou mostrar minhas novas escolhas que eu estou doida pra mostrar pra vocês. A Lovito, ela disponibilizou um cupom de 25% de desconto pra nós. Vou deixar aqui, ó, escrito pra vocês. E vou ensinar agora a você como você pode utilizar esse cupom. É bem fácil. Pra você utilizar o cupom é muito fácil. Você vai abrir o aplicativo da Shopee, vai clicar lá no ícone Eu, que fica lá no cantinho, lá embaixo, do lado direito. E lá você tem a opção de clicar no ícone Meus Cupons. Clicando ali você tem a opção de Inserir Cupons. Você clica lá e você vai poder escrever o nosso cupom. E aí você ativa ele e todas as suas compras do carrinho já vão ter o desconto de 25%. Esse cupom, assim, é o melhor cupom que a gente tem. 25% é bastante coisa, né? Assim, imagina pra roupa. 25% de desconto em roupas é bastante coisa. Agora, gente, vou mostrar cada escolha que eu fiz. Eu amei todas elas. E tenho certeza que vocês vão amar também, porque não tem como não gostar. Vou começar aqui contando pra vocês uma novidade. Agora, na Lovito também tem o setor Plus Size, a coleção Plus Size, que eu amei saber dessa notícia. Porque eu sei que muitas de vocês aqui são também gordinhas, né? E aí tem a dificuldade de encontrar. Então agora também tem seção Plus Size na Lovito. Eu amei essa novidade. Vou deixar aqui na descrição pra vocês o link da coleção Plus Size e o link da coleção Tamanho Padrão também. Vou começar mostrando pra vocês as minhas escolhas da seção Plus Size. Por quê? Eu, vocês sabem que estou aí em processo de emagrecimento, mas eu ainda não emagreci tudo que eu tenho pra emagrecer. Então, eu ainda consigo pegar algumas coisas na coleção Plus Size também. E eu quis aproveitar essa novidade aí, mostrar pra vocês cada detalhe. Minha primeira escolha da seção Plus Size, eu amei. Assim, eu vi a foto, vou deixar a foto pra vocês aqui. Eu vi a foto e achei lindo. Quando chegou e eu vesti... Gente, que maravilhoso. Olha como ele é lindo. Ele é verde, ó. Muito lindo. O tecido é ótimo. Eu amei o acabamento dele. Muito perfeito. E ele modela a cintura de um jeito que eu amei demais. Fica bem acinturado, afina o nosso corpo. E ele também não é muito curto. O que eu também gostei bastante. Ele é transpassado. E como ele é transpassado, a gente consegue usar por mais tempo, assim, no meu caso, que eu tô emagrecendo. Então, eu consigo usar ele por mais tempo, porque ele vai se ajustando ao tamanho do meu corpo, né? Eu amei demais. Ele é perfeito. E eu peguei ele no tamanho 1XL. Eu vou dar pra vocês as opções de preço com desconto e sem desconto, pra vocês verem como faz a diferença esse nosso cupom, viu? Esse vestido, no dia que eu escolhi, ele tava por R$64,90, mas com o nosso cupom de 25% de desconto, ele saiu a R$48,67. É um descontão, né? Eu amo cupom. Eu tenho certeza que vocês também, porque a gente ama economizar, né? Então, no precinho esse vestido, em lugar nenhum a gente acha, né? Outra peça que eu escolhi foi esse cropped lindo. Ele é de lese. Vou mostrar pra vocês aqui de pertinho como é o tecido, ó. Ele é lindo demais, tem a manga mais bufante e nas costas ele tem um elástico, né? Que ajusta aí o nosso busto, fica lindo. Eu escolhi ele pra usar com essa calça, que também é da Lovito. Eu escolhi porque eu achei que combinava demais com essa calça. Ela é assim, bem folgadinha no corpo e tem um tecido lindo, quadriculado, ó. Eu amei demais. Não fica muito apertado, eu gosto de roupa mais larguinha no corpo, né? Pra não ficar marcando muito. Eu amei, ficou perfeito. Vou mostrar pra vocês agora o preço. Essas duas peças também são da seção plus size, viu, gente? Então, na seção plus size, coisas lindas, super maravilhosas, que estão em alta no momento, né? Esse estilo de calça, assim, mais larguinha na perna, um pouco mais pro tipo um wide leg, sabe? Tá super em alta e lese não sai de moda, né? Então a calça tava custando R$69,50 e com o cupom de desconto ela sai R$52,12, né? Esse valor é do dia que eu escolhi a peça, tá? Então às vezes dá uma telhadinha assim, às vezes tá mais barato. Então fiquem de olho no site, tá? E o cropped de lese, ele tava por R$46,90 e com o desconto ele saiu a R$35,17. Então, gente, essas foram as minhas escolhas na seção plus size, na coleção plus size da Lovito. Lembrando, a Lovito é uma loja na Shopee, tá? Então você tem que baixar o aplicativo da Shopee pra poder utilizar. Ou então você entra no seu navegador, no computador ou no celular, também sem ter o aplicativo. Agora vamos pras roupas da coleção tamanho comum, né? Aquele do P ao GG. Todas essas peças da coleção plus size eu escolhi no tamanho 1XL. Lembrando que você tem que tirar suas medidas e comparar com a medida da peça que tem lá na foto na Shopee. Ou seja, você abre a foto, vai passando pro lado e lá no final das fotos tem a tabela de medidas de cada peça. Então você compara lá com as suas medidas pra poder dar certinho no seu corpo. Primeira peça da coleção tamanho padrão foi esse cropped, que é lilás. Eu amei esse lilás, eu tô amando lilás, até minha unha tá da mesma cor da blusa. Eu tô amando essa tonalidade de couro, eu achei ela super linda. É uma malha bem gostosinha, sabe? Bem macia e tem uns detalhes em botão. Esse cropped ele custava no dia R$30,00 e com o nosso cupom de desconto ele saía a R$22,00. É bastante coisa de desconto, né? Eu amo. Acho que vale super a pena vocês utilizarem. Próxima peça foi uma calça jeans que eu estava precisando muito. Perdi quase todas as minhas calças, então escolhi essa calça jeans. Ela tem um jeans bem molinho, bem confortável e tem elástico na parte de trás, o que ajuda a caber aí na gente, né? Acomodar no nosso corpo, eu gostei bastante. E ela tem o mesmo estilo da outra calça, que tem assim a perna mais soltinha, não é justa. Essa calça jeans, ela estava por R$75,00, mas com o nosso cupom de desconto ela saiu a R$56,00. E o tamanho que eu escolhi dela foi o 2XL. Lembrando que tem sempre que olhar as medidas, viu? Outra blusinha que eu comprei foi essa daqui, ó. É uma camisa, na verdade, mas ela é curtinha, tá vendo? Eu amei demais, eu gosto de coisas assim com cores diferentes, sabe? Tons pastéis, mas com colorido. Eu gosto bastante também de estilo de camisa, então eu achei que super combina comigo. E amei, escolhi essa camisa. Essa camisa, ela estava saindo por R$49,50, mas com o nosso cupom de desconto ela saiu a R$37,12. O tecido dela é bem gostosinho, sabe? Eu acho que ele não amassa muito, então quando a gente lavar, provavelmente acho que nem precisa passar. Hoje ela está um pouco amarrotada porque ela veio assim da loja, né? Ela vem dobrada, fica dobrada por muito tempo. Mas eu acho que assim que eu lavar, pelo tecido que ela tem, não vai nem precisar passar. Isso é ótimo, né? Eu amo coisa que é prática. Próximo item é essa jaqueta que é linda. Ela é fininha, sabe? Pra aqueles dias que estão friozinho, mas um friozinho básico, leve. Eu gostei demais. Ela é meio cintilante, sabe? Tem um brilho, assim, bem legal. Ela tem três cores. E são três cores que se complementam. Essas três cores ficam lindas uma junto com a outra. E por isso que eu escolhi. Ela eu escolhi no tamanho XL, viu? Essa jaqueta estava por R$68,90 com nosso cupom de desconto. Ela saiu por R$51,67, tá? Vocês sabem que eu estou indo pra academia agora, porque eu sou muito fitness. E escolhi também duas peças pra eu poder usar na academia, porque eu estava precisando bastante. Eu escolhi primeiro, ó, esse top. É um top básico. Cinza com preto. Ele tem, assim, uns furinhos. É bom pra respirar, a pele respirar. Gostei bastante dele. Ele vem com um bojo removível. E ele é bem firme, viu? A malha dele é bem firme. Segura bastante. Ó, bem firme mesmo. Gostei muito dele. Esse top foi R$26,50, mas com o nosso cupom de desconto. Ele sai a R$19,87. R$20,00, né? R$20,00 esse top aqui. Muito bom. Eu gostei muito dele mesmo, viu? Segura bastante aí na hora de malhar. No último vídeo da Lovito, eu mostrei pra vocês uma calça legging que eu comprei. De malhar também. E também dá pra usar no dia a dia, que ela é preta e tem bolso. Eu gostei tanto dela, porque ela tem bolso, que eu escolhi mais uma, só que agora eu escolhi rosa. Pra poder usar aí pra malhar. Escolhi na cor rosa. E ela tem um bolso aqui do lado, ó. Muito prático, muito útil. Dá pra botar o celular aqui. Identidade, o que você precisar. Gostei muito dela. O tecido também nem se fala. Muito bom. Ó, bem no estilo da outra também. Quase igual. Mas, é... Na cor rosa, né? Que eu amo. Acho super fofa. E essas foram as minhas escolhas, gente. O que vocês acharam? Me diz aí qual foi a sua peça favorita. Eu vou falar pra vocês as minhas três preferidas, que foram as duas calças e o vestido. Aquele vestido tá muito chique. Eu amei muito ele. Achei lindo demais. Já tô aqui pensando uma ocasião pra eu usar ele. E as duas calças eu tava precisando demais. E são muito lindas. É... Num estilo, assim, mais despojado, né? Diferente das que eu uso. Mas gostei muito delas. Realmente, assim... Ganharam o meu coração. Então, gente. Esse foi o vídeo. Não esqueçam, gente. Usem bastante o nosso cupom. Vale super, super a pena. As roupas chegam rápido. Assim, menos de 15 dias as roupas chegaram aqui pra mim. Então... Eu amei. Vale super a pena vocês comprarem na Lovito e usarem o nosso cupom. Vocês sabem aí que eu indico coisa boa, né? E coisa barata. Que a gente gosta daquele precinho. Então, gente. Se você gostou do vídeo, deixa bastante like. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. E, ó. Tem link da loja, do cupom de desconto. Tudo aqui na descrição do vídeo. Um beijo. E até mais. Tchau, tchau.